Salve, salve, família! Passando aqui, antes de começar o vídeo, pra lembrar vocês de se tornarem inscritos no canal, pra que vocês não percam nenhum vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, isso vai ajudar imensamente o nosso canal a crescer. E é isso, hein? Valeu! Vamos agora assistir a minissérie da SKT, da Team One. Deixa eu colocar o chatbox aqui na tela. Já tá! Já mandem aí, guys, o salve para o Yotobas. Nós vamos assistir aqui agora ao último vídeo que saiu da minissérie que a SKT tá fazendo. E detalhe, estamos assistindo hoje, dia 4 do 11, e amanhã é a série deles, Melhor de 5 contra a LNG. Vamos ver como eles estão, o feeling, como que tá o veiaco, se o veiaco passa, se ele tá bem, se ele está mal, tiltado, não tá? Vamos ver. Oh, caralho, spoiler! Se deixar o like aqui, tenta que merece, mano. O vídeo já começando assim, tá ligado? Ah, no vídeo já começando assim, cara! Caralho, isso daqui são imagens do último... Do último mundial, que isso, mano? Eles aprenderam com a PEN, né? Esse daqui é um inside coreano. Mano, olha a dificuldade que ele tem de engolir a saliva. Olha isso, olha ali, tá vendo? Mano, o peso deve ter sido muito grande, tadinho dos seus, mano. Olha o leão. Eles já estão vendo o jogo? Ah, tá, cara! Isso é... dias atuais, tipo... Ah, tá, cara! Isso é... dias atuais, tipo... Mano, olha o leão. Olha o leão. Ah, tá, cara! Tinha, cara! Eu acho que eu acho que a gente vai começar a competição. A primeira partida é a primeira partida. A primeira partida é a primeira partida. A primeira partida é a primeira partida. Caramba, o Baker estava nervoso nos primeiros dias. Eu acho que foi novo. Lá vamos nós, eu empenar outro campeonato, né One? Eu acho que... Eu acho que eu vou ganhar. Eu acho que... Se até o Faker fica nervoso depois de todos esses tempos, imagina vocês indo fazer o Enem aí nos próximos dias, tá ligado? Compreensível, compreensível. Ele tá na hora. Vai! 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 Isso! Dando um tapinha ali, cara. Na bunda, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Nossa, tem comunicação. Ah, não é. Tá ligado? Mano, o Faker estava claramente nervoso mesmo Olha só como que ele está todo tremulo ali na câmera dele E reparem a câmera dele, vejam a câmera dele agora nessa play, tá? E a comunicação O BO6 saiu muito mal desse Mundial Mas só louva é A Mas só louva é A Não, 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 não. Tem que terá um empate! Eu vou apenas. Entra-te, a pequena. Um lugar que você tem Faker está. É... Tanto, 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 tanto... Tanto, 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 tanto. Então, as vezes você tem Faker está. Tanto, as vezes você tem eles. 麦y é só de ser. né, né. Deleu a fazer gostar, vou. Eu vou. ựa só de ser. Eu acho que a gente não foi para dar um erro para o final. Fico, não sei. Você tem que ver a gente aqui. E aí, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar a bair. Eu vou te ensinar a boca. A gente não pode ter uma relação entre a jungla e a gente não está meia. A gente não vai meia. A gente não vai meia. A gente não vai meia. Mas, se você conseguir勝利 ou disputa, se você conseguir não se torna. A gente não vai meia. A gente não vai meia. E assim, a gente não pode fazer um jogo que não precisa. Eu acho que não temos jogadores alguns dois jogadores. Quando a gente jogou um jogo, nós nós vamos só um jogador. A gente pode fazer um jogo que não consegue. Então eu acho que eu acho que não tem jogador. Mas a equipe do T.L. é um tipo de técnico. A equipe é uma equipe de emprega em um time. Como eu vejo, nós temos muitos golpes de nossa equipe, então eu pensei que o próximo ou o próximo é muito mais difícil, e eu acho que não foi muito bom. Eu acho que o próximo golfe. Tchau, tchau. . , , , . , , . , Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso . 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 A gente tem que fazer o que eu quero fazer e eu gostaria com que eu quero fazer. É muito importante. A gente faz muito mais um tempo, mas que depois... A gente tem um tempo muito forte. A gente tem um tempo certo de não fazer o que... E a gente tem um objetivo que não tenha muito importante. A gente tem um tempo de trabalho muito interessante. O que é isso? Então eu acho que eu acho que a gente tem que evoluir para a gente. Então eu acho que a gente tem que evoluir para a gente. Então eu acho que a gente tem que evoluir para a gente. Mano, um clima de morte. A música é fúnebre, né? De funeral, tá ligado? Depois de perder contra a gente. Voltaram ao básico! É minha tropa, depois de um bom apavor, até mesmo os melhores falam frases como nós. Voltaram ao básico. Foi muito bom. Ok. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Esse jogo foi lindo da SKK, mas também assim, contra o gol do 9, né? Obligação. Mostrar, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Vamos lá. Ah, bom. Parou aqui, parou aqui, parou aqui, parou aqui! Bom, bom, bom. Vá, 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 vá. Vamos ver. Nocuri, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom... Vou lá, vou lá, vou lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Mano, o cara é muito fofo, né? Nós gritamos que eu estou aqui com a torre de baixo. Vou para a torre. Mano, por que que eles estão sempre congelando essa moça aqui, tipo, borrando a cara dela? Será que ela foi demitida, meteu o pé do time alguma coisa? Fez alguma coisa de errado também? É a juíza? Acho que não é não, guys. É alguém da SKT, tá ligado? Todos os membros da Red foram formados e mostrando. É alguém da SKT. É alguém da SKT. E, obviamente, não é de novo, então, não é de novo. A CIDADE NO BRASIL Cara, sede! Uou, o? Não sei se você está. Vai sentir que está. Uou, 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 uou! Uou, uou, uou! Uou, 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 uou! Uou, 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 uou! Caralho, que foda, mano! A SKT inteira vendo o jogo mundial. Ó, como ele tá usando o Dócla? Ó, Dócla vai sair hoje? Dócla é sempre bom? Caralho, mano, que isso. Que isso, imagina o Dócla, imagina o Dócla agora como ele deve estar. Olha isso, cara, o Zeus falando que ele é sempre bom. Aí plot twist. Corta a brueza escaralhando o Dócla, dizendo que o Dócla só joga bem quando ele tá de carry, tá ligado? E quando pega a Orn e trola. Aí o Zeus fala que ele é sempre bom. Caralho, mano, mano. Porra, imagina. Ele sempre foi sólido, o Orn e falou. O quê? O quê? O quê? Gostaria que não tivéssemos que enfrentar o NRG realmente. O quê? Vou falar isso pro Lula. O que é isso? Isso não existe, mano. A SKT com medo de pegar o NA e a NRG ainda. Atores? Atores? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, o N.A. e ainda a N.R.G. Ele vai, tipo, eles vão tatuar Eles vão tatuar Isso daqui, tá ligado? Ou tem um mundo em que houve um impopar ali O Nidunite e daí O escolhido, o sorteado, eles falariam Bem aleatoriamente, tá ligado? Fiquei muito animado, mano Com isso daqui agora Eles tão mostrando verdadeiros bastidores Ali, cara, da SKT Que brabo, sério Excitante Excitante O Sky? Não vi Cadê? Cadê o Sky? Cadê o Sky? Não consigo reconhecer o Sky aqui Ele é esse daqui? É sim, é esse daqui, caralho A camiseta Sky Desse, desse total Desse, Z É sim Pela aparência, eu não ia me vencer nunca Não, não, não Acai, acai, acai Acai, acai, acai Acai, acai 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 Cara, eu achava que isso ia ter fraude mas estou parando para analisar e conversar contra ele. Não é mesmo. Essa SKT amassou a Bilibili que venceu contra a gente! Fale-choo! Fale-choo! Eu vou fazer o que eu vou fazer. Nice! Deixe-me aumentar meu DPS? Olha o fake, que canalha, mano. Ele dando flash ult pra aumentar o DPS dele, o dano dele na partida, mano. Que canalha esse véiaco, mano. Esse véi não tem nada de bobo, tá? Tô sentindo o Binho um pouco abaixo nesse Mundial. Quase que eu caio nessa, hein, meu Deus? Quase. Quase que você me pega, meu querido. Foi close essa. Tão Josuno se teia pra ver que o Binho um pouco abaixo. Binho com o Binho, que o Cão. Quem tem ele até o do Binho. O Conte turn e o Cão. O Flamengo, ele fica me subите. O Flamengo, Júlio. Aqui no Binho. Limba-maji o Tinho, Fimba-me. O Flamengo, vamos lá. O Flamengo. 13. Ah! Ah, é… O que é. O que é o cara que precisaал. Ah... Ok 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 Ah, estão aqui니까 ele. Eu vou acertar, eu vou acertar. Aí, eu vou acertar. Aí, eu vou acertar. Acertar, acertar. Aí, eu vou acertar. Obrigado Obrigado Boa Aby Carrey Eu ouvi Aby Carrey Babando um pouquinho de uma né Aby Carrey Aby Carrey Aby Carrey Estaria a SKT preparada para vencer esse Mundial, mano? 2023 Aby Carrey 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 Nunca Aby Carrey Mas A boot Sabag Des�� Sou Ou Ah, olha, então tá fácil. Estamos ganhando reputação como matadores de LPL, então esse mundial é da SKT já, porque só tem LPL até aqui, agora tem Bilibili, Weibo e JDG, né? E a própria SKT, então tá fácil, então tá fácil. LNG을 막아도 잘 준비해서 간다면은 이길 수 있다고 생각합니다. 하잔나 선수 같은 경우에는 제가 경기가 될 것 같지만 뭔가 화가 해서 만나긴 좀 아쉬운 것 같고요. 일단 그 팀도 상체가 굉장히 잘한다 생각하고 하잔나 선수가 아직 가서는 생각도 굉장히 좋다 생각해서. 오우! 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 Farpou a synergy entre Tarzan e o Zika! 에ee, meu dog... Ah, tem a própria LNG, né? Que eles enfrentarão. 에ee, meu dog! Honor, Honor! Honor, Honor! Nas suas circunstancias, eu não farparia muito não, tá ligado? Eu tomaria cuidado, watch out! Eu acho que FArma eu acho um pouco bonito. Pharmy's something! E aí Tem que ser confuso. A gente pode ser capaz de se criar um sistema intelectual. Então, a gente pode ter um sistema para você poder usar um sistema de carro em casa. Então, a gente pode ser usado em um sistema diferente. A gente pode ajudar a se em um nível, A gente pode ter um tempo para se você também. A gente pode ter um trabalho que se tem um sistema que faz algum tipo. é melhor do já, que duas coisas seria a vida. Eu trabalho bem, bom trabalho bem, mais eu acho que bom trabalho bem que eu estou me durando, e eu também favori bem. Eu estou tipo de reina de cada um do que fazer, como eu tenho para saber o que eu tenho, poder buscar o trabalho do que eu normalmente tenho. Ah, mano, tá pintando muito um clima, hein, cara? Eu não consigo acreditar que a SKT vai ser campeã, tá? Do Mundial. Difícil. Se eles ganharem contra a LNG, o que eu acho que eles ganharão, mas pra mim o mais impactante vai ser a forma em que eles vão ganhar. Mediante a forma que eles ganharem da LNG, pra mim eles são o time favorito, tá? SKT. Mediante isso eu digo que se eles podem beliscar o Mundial ou não, nessa final, mano. Mas, cara, eu acredito que o nível deles, da SKT, esteja bem melhor agora do que quando começou o campeonato que eles estavam apanhando lá pra Team Liquid, né? Eles jogaram contra quem mesmo? Vamos fazer aqui. Fazer aqui. Só pra eu refrescar a minha memória. Apanharam contra a Gen D. Aqui. Apanharam contra a Gen D. E passaram sufoco contra a Team Liquid. Estamparam a Cloud9, um jogo clean, quase perfect. E espancaram a Bilibili. Desculpa. Não tem porque nós desconfiarmos contra... Desconfiarmos da SKT contra a LNG. Eles têm total nível e eu acredito que eles sejam a equipe favorita. Tá? Na verdade. Acredito que eles sejam a equipe favorita. Consigo confiar tranquilamente nisso. Eu acredito que amanhã não vai ter cinco jogos. Tá? Vai ser quatro. Vai ser um 3x1 tranquilo pra SKT. Na minha opinião. Na minha opinião, 3x1 SKT. Vamos ver, né? Vamos ver. O Faker, eu só achava que ele tava meio troll na side. O Honor comentou sobre a sinergia do Tarzan com o Zika, né? Peraí. É. Sobre o Tarzan com o Zika. Mas, mano. A sinergia do Honor com os Lanners dele é meio caquita. É meio caquita. Mas tá bom. Vamos ver aí os próximos capítulos. Vamos ver.